Mano, ele perdeu muito já, velho. Que isso? Mano, assim, não é falando por nada não, velho. Mas eu e o baiano aqui, pelo menos até o mestre, a gente fazia sem perder nenhum jogo, velho. Que boa. O meu do CBLOL, 23-04. É o do Ririti, né? Esse é o Ririti? Eu acho que o Ririti é insano, tá? Eu acho que o Ririti é insano. Eu sei que o Lava é bom, a galera tá... Ai, Lava, ai, Lava, come meu cu, ai, Lava, baixa as calças. Mas... O Ririti, ele é insano. Eu acho que o Ririti é muito bom, velho. CBLOL, 23-07. Ih? Esse aqui é o ROT. 8-5. O cara nem jogou ainda. Nossa, ele tá diamante 2 já. Ele tá diamante 2 já. Cara, parem de hypar o Lava. Parem de hypar o Lava. Hyping o T-Nows. T-Nows é brasileiro, porra. Vem ficar hypando o coreano. Uh, obrigação do cara, velho. Obrigação do cara é jogar bem, velho. Se ele fidar, a gente pode zoar. Entendeu? O time da PEN tá forte até, né? Tipo... Eu acho que o time da PEN tá forte, tem potencial. Só tem que ver como que eles se acertaram ali, tipo, internamente, tá ligado? Porque o que rolou na transferência foi um negócio meio esquisito, saca? O primeiro a PEN falou que não ia bater ninguém. Aí depois, não sei se eles procuraram outros jogadores e não acharam. Aí ficaram os que falaram que ia sair, sabe? Ficou, tipo, uma relação meio esquisita. Entendem? Mas eu acho que agora, se o time falar, mano, vamos jogar sério? Vamos. É um time bem forte, sabe? É um time forte. E o B-Boy ainda é muito bom. Ele tava jogando ontem. O B-Boy é bom, velho. Ele é bom mesmo. Só que, tipo assim, não basta você ser só bom. Vocês entendem? Tem todo o negócio de jogar com o time e tal.